Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de novidades semanais de 2024. E não só isso, como é o nosso primeiro vídeo do ano também. Aliás, esse aqui nem era pra ser o primeiro vídeo, porque o outro que eu fiz eu tô editando ainda. Não terminei a tempo, então deve sair, sei lá, na sexta-feira ou sábado, que eu acho que é melhor. Mas enfim, rapaziada, sei que vocês viram no título. Eu já imagino que vocês provavelmente não vão gostar dessa semana, porque eu não vou dar spoiler, né? Vocês vão estar vendo ao longo do vídeo aqui. Mas, como sempre, eu queria lembrar que a culpa não é minha. Eu só faço informar vocês, não sou eu que escolho quais são os bônus, quais são os descontos. Então, por mais que não seja culpa minha, me desculpem, tá certo? Mas enfim, começando aqui a nossa semana, em novidades, a gente tem, logo de cara aqui, um novo desafio, só que ele é exclusivo pros jogadores da nova geração, no caso PS5 e Xbox Series. E lembrando que PC não é nova geração, pelo menos pra Rockstar. E esse desafio é o de fotografar animais, onde o jogo vai te passar 3 animais por dia pra serem fotografados, como um desafio diário, né, no caso. E a cada foto, o jogador recebe dinheiro e RP. E os animais são diferentes pra cada jogador também. Aí, quando você fotografa o primeiro animal, você vai estar desbloqueando o The Class Park Ranger, pra ser comprado na Salta de Super Altos. E quando você tirar 10 fotos de animais, você vai estar liberando o preço de fábrica pro The Class Park Ranger. Inclusive, ao fazer esse desafio, você vai estar liberando também esse traje aqui, inspirado no Ace Ventura. E lembrando que eles não detalharam como que faz pra ganhar esse traje, tá? Mas eu imagino assim que deve ser provavelmente quando você fotografa todos os 3 animais no mesmo dia. Aí deve liberar essa roupa aqui, eu imagino. Mas enfim, sobre esse desafio é isso, né, e mais uma vez, reforçando, isso só tem nos novos consoles. Até porque é só lá que tem animais, né, no modo online pra ser fotografado. Então não adiantaria. E bom, por falar em animais, os peiotes, no caso aquelas plantinhas que você come e se transformam no animal, elas estão de volta no jogo, e no final do vídeo eu vou deixar o card com as localizações, caso você queira coletar, beleza? E bom, pra fechar aqui nas novidades, a gente tem uma mudança no Disque Mata, onde ele teve seu cooldown diminuído, ou seja, o seu tempo de espera, que no caso foi de 48 minutos pra 10 minutos, porém, o pagamento bônus, no caso quando você completa do jeito que o jogo te pediu, esse pagamento foi reduzido de 70 mil pra 30 mil. E pra quem é associado, foi de 30 mil pra 10 mil. Agora, quanto aos carros da semana, no Cassino, a gente tem o D-Clássico Trinsabre, no pódio, pra ser conseguido de graça pela roleta. Na Luxury Autos, a gente tem o Vap de Dominator GT, e ao lado dele a gente tem o Karim Viva Knight. E já na Primo Lux Motorsport, no Simion, a gente tem o Galivan Terballer LE, blindado, o Benefactor XLS, blindado, o Winnie Dynasty, a LCC Hexer, e o Benefactor Shafter LWB. E já no Enquanto dos Carros LS, o carro-prêmio da vez é o D-Cláss Tulipe, e pra você conseguir esse carro, você vai precisar ficar entre os 3 melhores, e uma corrida de elementos caso LS em série, por 3 dias consecutivos. E no Task Drive a gente tem o Grote GT500, o 770 e o Bermat SC1. E por fim, nos Carros da Semana, no Ferro Velho, a gente tem os novos contratos, no caso do Anus Date, do Lampadate Casco e também do Vap de L. Agora, em bônus, as corridas House Special Works, elas estão com bônus dupla RP dinheiro, porém, só tem pra nova geração, no caso PS5 e Xbox Series. Fora isso, todas as corridas acrobáticas também estão com bônus dupla RP dinheiro. O modo adversário pisando em falso também está com bônus dupla RP dinheiro. O Salto Junk Energy também está com bônus dupla RP dinheiro. E por fim, em bônus, os desafios contra o relógio, eles também aparentemente estão com bônus duplo, tá? Eu só não testei pra não atrasar ainda mais o vídeo, mas como eles não estão com a tag de bônus, eu tô meio que na dúvida, tá? Mas enfim, fica essa informação aí. E sim, como vocês estão vendo, não tem nenhum bônus esquemas, que é a coisa que eu acho que vai desagradar muita gente, tá? Mas na medida do possível, é isso aí. E quanto aos descontos, a gente tem o Benefactor XLS, blindado, lá na Premium Dux Motorsport, com desconto. E no Simeon, a gente tem também o Benefactor Shafter LWB, também com desconto. Agora no Test Drive, a gente tem o Grote GT500, com desconto. O 770, também está com desconto. E o Bermatch SC1, também está com desconto. Agora, mais uma vez, corrida contra o relógio, a gente tem a normal, lá em El Burro Heights, a do RC Modito no Catero Jabra Zoom, e a de Jack Energy no sistema de esgoto. E sobre a vã de armas, hoje, nessa quinta-feira, ela está em La Mesa. E no seu arsenal de armas especiais, a gente tem o Lança Pen Compacto, que está com 40% de desconto. Temos também o Canhão Elétrico, a Pistola Up Atomizadora, a Carabina, que vai estar com 40% de desconto para quem assina o GTA Plus. E por último, temos aí o Fuzil de Batalha, no caso, a última arma que chegou no jogo. E já quanto aos comerciantes, o primeiro, você vai estar encontrando o Taxi City, nesse ponto que eu estou mostrando aqui, e esses daqui são os números dele. E já o segundo comerciante, você vai encontrar no deserto de Gran Senora, nesse ponto bem aqui, e esse daqui são os números dele. E por fim, o terceiro e último comerciante, você vai encontrar no Mar Alamo, nesse ponto que eu estou mostrando aqui, e esse daqui são os números dele. E aí, como sempre, eu só reforçando aqui, as corridas RC Bandito, as corridas Junk Energy, a vã de armas, e os comerciantes, eles trocam de local todos os dias. Então, esses que eu mostrei que só valem para hoje, nessa quinta-feira, porque amanhã já muda, depois de amanhã muda de novo, e assim por diante. Beleza? E bom, antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui o card, até como eu falei, com as localizações dos peiotes, caso que eu quero coletar, vai estar passando bem aqui em cima, é só clicar e assistir. E também queria aproveitar e deixar outro card, no caso o vídeo do Salto Junk Energy, que pode ter alguém que não sabe como funciona, então é só clicar aqui que você vai assistir, entender também como você pode fazer, e aproveitar o bônus dessa semana, tá certo? Mas enfim, eu acho que isso é tudo, esse é o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero ter informado vocês, e espero que você tenha gostado desse vídeo. E cara, se você gostou do vídeo, eu te peço encarecidamente para que você considere daquela fortalecida, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, e ativando as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa, e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!